Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Histórias com Renata. A contação de história de hoje será do livro Quando Me Sinto Triste, que foi escrito pela autora Tracy Moroney. Mas antes de começarmos, não esqueça de deixar aquele like especial, se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E, claro, não esqueça de compartilhar essa história com um amigo. Um, dois, três e a história já vai começar! Quando estou triste, sinto-me como se alguém tivesse tirado todas as cores as coisas que me rodeiam, como se tudo fosse cinzento, triste, desolado. Quando estou triste, apetece-me chorar e chorar, chorar tanto até fazer um rio. Apetece-me ir para a cama e cobrir a cabeça com os cobertores e ficar lá até a tristeza passar. Algumas coisas deixam-me mesmo muito triste Quando ouço o pai e o pai e a mãe discutirem Quando fico doente e não me sinto bem Ou quando morre alguém de quem eu gosto muito É natural sentirmos nos tristes Mas falar com alguém sobre a nossa tristeza pode fazer-nos bem Partilhar os teus sentimentos pode fazer com que te sintas melhor Quando me sinto triste Tento ser simpático e delicado comigo mesmo Gosto de ficar num banho de espuma quentinho Ou ouvir a minha música preferida Por vezes basta me estar com os amigos e com a família Para me sentir melhor Mesmo que não me apeteça falar Mas o melhor de tudo É quando uma pessoa simpática me dá um grande abraço e diz Não te preocupes Tudo isso vai passar Tchau 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 Tchau